A partir do 6, Gálatas 3, 6, diz assim, Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, Em ti serão benditas todas as nações. De sorte, que os que são da fé, são benditos com o crente Abraão. Amém? Preste atenção, porque essa palavra está falando sobre herança. Essa palavra está falando de uma genealogia espiritual. Somos descendentes de Abraão. Amém? E assim como Abraão foi bendito, Por causa da sua fé, Por causa das suas obras, Assim como Abraão foi justificado pelas suas obras, Nós também o fomos. Entende o que Deus fez? Deus abençoou as nações da terra por causa de Abraão. E todos os que são da fé, são benditos juntamente com Ele. Na mesma medida que Deus abençoou Abraão, Ele também nos abençoa hoje, por causa da fé. Por causa da mesma fé. Amém? Nós temos uma herança espiritual. Nós temos, e além disso, nós temos uma genealogia espiritual. Somos descendentes de Abraão. Amém? Nós temos o mesmo DNA espiritual de Abraão. As mesmas obras que Abraão fez. Nós também podemos fazer nesses dias. Porque nós temos o mesmo DNA. Entende? Da mesma forma que Deus abençoou, Da mesma forma que Deus teve prazer em abençoar Abraão, Ele hoje também tem prazer em nos abençoar. Deus transferiu todas as bênçãos e heranças e créditos de Abraão, Sobre a nossa vida. Amém? Entende o que é que está sobre as nossas vidas. Deus começou essa obra em Abraão. Deus queria justificar a humanidade. Deus queria justificar a sua criação, o homem. E Ele começou essa obra através de Abraão. Ele começou lá em Abraão. Amém? E essa palavra fala isso, Que em ti serão benditas todas as nações da terra. Porque Jesus veio da descendência de Abraão. Jesus veio da genealogia de Abraão. Abraão foi abençoado, foi bendito, Porque ele geraria as gerações que trariam Jesus, O Salvador, Para este mundo. Para ser o salvador deste mundo. Veio dEle. Veio da semente dEle. E nós também somos da semente dEle. Somos da semente de Abraão. Essa semente está em nós. Entende essa herança que nós temos? Antes de você ser Descendente natural, De uma genética natural de uma genética natural dos seus pais, Dos seus antepassados, Você tem uma genética espiritual, Que Deus colocou em Abraão. Amém? Deus chamou esse cara, Abraão, lá de Ur, Um cara que não tinha nada a ver, Um cara que também não era do povo de Deus, Era de uma terra distante, Da terra de Ur, E santificou este homem. Amém? Deus começou essa superprodução, Lá atrás em Abraão. E houveram vários Atores aí, Vários Nesses Nessas, Nesses longa metragens de Deus. O diretor principal, Espírito Santo. Sonoplastia também do Espírito Santo. Todos os sons, ruídos, E poder, E luz, É por conta dEle. Toda a direção desses, Desses, Desses filmes de Deus, Desses longa metragens, Dessas superproduções de Deus, Foram do Espírito Santo. Amém? Então irmãos, Isso tudo começou lá em Abraão, Nós somos descendentes de Abraão, Ele foi chamado pai da fé, Foi o primeiro homem que creu, Deus precisava de um homem, Que pudesse crer, Porque Deus queria justificar o homem pela fé, Porque pelas obras, Era impossível. E Abraão, Deus provou ele, Deus lapidou ele, E gerou, Esse homem, Temente, E crente, Em Deus. E nós temos essa genética espiritual, Em Abraão, Desde Abraão. Amém? Vamos ler agora, Gênesis 22, Primeiro livro da Bíblia, Amém. 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 Gênesis 22,15 Abraão é provado Abraão Deus pede o seu filho É disso que fala esse texto Mas eu vou pegar a partir do 15 aqui Para abreviar um pouco Então Diz assim Então o anjo do Senhor Bradou a Abraão Quando Abraão estava prestes A sacrificar o seu filho Isaac Em obediência ao que Deus tinha pedido para ele Aleluias Então o anjo do Senhor Bradou a Abraão pela segunda vez Desde o céu E disse Por mim mesmo jurei Diz o Senhor Porque fizeste isso E não me negaste o teu filho O teu único filho Que deveras Te abençoarei E grandemente Multiplicarei a tua descendência Como as estrelas do céu E como a areia que está na praia do mar A tua descendência Tomará posse das cidades Dos seus inimigos E em tua descendência E em tua descendência Serão benditas Todas as nações da terra Porque obedecestes A minha voz Só até aqui Amém Deus vinha falando com Abraão Deus vinha prometendo Falando dessas promessas Para Abraão Que ele seria Grandemente abençoado Que ele abençoaria As nações A bênção Estaria sobre ele E ele também E ele seria Abençoador Também Mas ainda não tinha Vindo sobre ele Essa bênção Ainda era só uma promessa Mas quando Abraão Quando Deus prova Abraão E pede que ele Sacrifique o seu filho Isaac E Abraão Não pensou duas vezes Ele simplesmente obedeceu Quando ele estava lá Indo lá no caminho E o seu filho Isaac Perguntando ao Senhor Pai Onde está o sacrifício Porque nós estamos indo Estamos levando a lenha Estamos levando O cutelo O machado Para matar o Sacrifício O cordeiro Mas onde está o sacrifício? Onde está a oferta? E ele dizia O Senhor proverá Porque Abraão Cria uma coisa Numa coisa Se eu tiver que matar O meu filho Deus é poderoso Para fazer Ressuscitá-lo Porque ele disse Que Em mim serão Benditas As nações da terra Que eu serei Pai de multidões Ou seja Deus depende De Isaac Para que essa Essa promessa Se cumpra Deus não está louco Se ele está pedindo O meu filho Ele sabe o que ele está fazendo E se eu tiver que sacrificar Isaac Ele é poderoso Para fazer Até dos mortos Ressuscitá-lo E ele foi E quando ele estava Prestes a sacrificar Isaac Vem uma voz do alto Quebrada E aí Que Deus diz isso para ele Do alto Vem o anjo Para dizer Abraão Abraão Não faça tal coisa Porque agora sei Que me temes E que não me negaste O teu filho O teu único filho E por causa Do que você fez E por causa Do que você fez Porque o que você fez Abraão É o que eu Vou fazer Lá na frente Ou Espiritualmente Na verdade Eu já fiz Porque eu entreguei O meu filho também Para ser morto Pela humanidade E o que você está fazendo E por causa Do que você está fazendo Por causa Do seu coração Da sua obediência E da sua fé Eu te abençoo Sobremaneira Eu te abençoo Grandemente E eu Abençoarei as nações Por tua causa Está entendendo O que veio Sobre a nossa vida Por causa Da atitude De Abraão Por causa Das obras De Abraão E hoje de manhã Nós estamos falando Sobre isso Que nós somos Justificados Também pelas Nossas obras Que nós somos A nossa fé É aperfeiçoada Por causa Das nossas obras Nós temos Esse Esse cara Chamado Abraão Como Pai Da fé Como Nosso O nosso Patriarca E como O nosso Pai Espiritual Espiritual Da fé Que deu Para nós A nossa Genética Espiritual De fé Veio dele Começou nele Tudo nele Entende O que eu estou Dizendo Porque daí Foi vindo as gerações Até chegar Jesus E aí Jesus Então é a resposta Definitiva Para a humanidade Entende? A bênção Começa Mas a bênção Começa Por causa Da atitude Deste homem Até que ela Vem E chega No seu No seu ápice Que é Quando nasce Jesus E ele Ele Vem E se entrega Como sacrifício Pela humanidade Amém? Mas é daí Que vem A nossa herança E todos Os que são Da fé São benditos Com Abraão Toda vez Toda vez Que o homem Se coloca assim Diante de Deus E tem uma atitude De fé E quando ele É justificado Pela sua fé O que vem Sobre a vida dele É essa a bênção É essa a promessa É essa a herança É essa a genética Espiritual É ela Que está Sobre a nossa vida E sabe O que quer dizer isso? O que quer dizer Que o que Abraão Foi capaz De fazer Por causa Da mesma Da mesma herança Da mesma promessa Nós também podemos Fazer nesses dias Nós temos Nós temos A mesma genética Amém? Assim como Filho de gigante É gigante Filho de um homem De muita fé Também Ele se torna Ele herda Essa herança De fé Nós herdamos Essa herança Da fé De Abraão Amém? Amém irmãos? Porque No mundo espiritual Ou diante de Deus O que vale mais Não é a genética natural É a nossa genética espiritual O que conta mesmo Para Deus Tanto que Deus Fala assim Olha Não são descendentes De Abraão Os que são Da carne Porque teoricamente Seriam Descendentes De Abraão Os que fossem Realmente Do povo Que veio A partir de Abraão Que se tornou O povo judeu O povo hebreu Mas a palavra Diz Que não são Descendentes De Abraão Os que são Da carne Os que são Herdeiros Apenas Da genética Natural Que vem Das gerações De Abraão Mas os que são Da fé O homem se torna Herdeiro mesmo De Abraão Pela fé Amém irmãos? É isso que Deus fez Deus nos Não éramos Povo de Deus Mas Deus nos fez Seu povo Deus nos enxertou Por causa da fé E temos essa herança Essa genética Amém? Não diz lá Que Davi Davi quando fugia De Saúl Ele foi parar Numa caverna Caverna de Adulão E ali só tinha gente Problemática Homens Endividados Homens Com problemas Na justiça Com todo tipo De problema Mas Davi foi uma influência Para aqueles homens Davi ensinou Da sua fé Para aqueles homens Aqueles homens Foram transformados E a palavra diz Que como Davi Que como Davi era matador De gigante Como Davi tinha Uma unção Uma ousadia Sobre a vida dele Ele matou Golias Aqueles homens Se tornaram Matadores De gigantes Entende Eles herdaram Eles herdaram A genética De Davi A genética Espiritual De Davi E assim Também É o que está Sobre a nossa vida Irmãos E nós somos Descendentes De Abraão E somos Descendentes De todas As genealogias Espiritualmente Nós também Temos Herança Do que estava Sobre Davi Amém Veja que a justiça De Abraão Foi vindo De geração Em geração A ponto de Deus Escolher por exemplo Davi E dizer assim Homem Segundo o meu coração E quando muitas vezes Deus foi livrar O seu povo Ele dizia assim Eu vou fazer isso Por causa do meu servo Davi Isso depois de gerações Várias gerações Quando Deus estava Para livrar o seu povo Ele lembrava Sabe de quem? De Davi Que vinha De Abraão Porque a bênção De Abraão Foi tocando Alcançando As gerações Entende isso? Amém? Davi foi Uma Ele foi também Uma Uma reprodução De Abraão Ele teve Ele foi um homem Parecido com Abraão Um homem de muita fé Ele fez o que Nenhum outro fez Abraão fez uma coisa Que tocou o coração De Deus Ele Ele foi a ponto De sacrificar o seu filho Aquilo Deus falou assim Deus falou assim Cara Você fez O máximo Você Abalou o céu Com o que você fez Abraão Amém? E depois Davi vai fazer Coisas parecidas Davi vai enfrentar Um gigante No nome de Deus E vai dizer Que não teme Ainda que A guerra Se levante Contra ele Ainda que Não é que o inimigo Se levante Contra ele Ele não teme Porque ele Confia em Deus Ele herda A mesma fé De Abraão E essa Mesma herança Está sobre a Nossa vida Hoje Nós podemos Fazer as Mesmas coisas Hoje Entende a Profundidade Dessa herança Que está Sobre a Nossa vida Mas nós Precisamos Descobrir Nós precisamos Crer Entender Isso Amém Irmãos Que essa Herança Está sobre a Nossa vida Que Deus Nos abençoa Da mesma Forma Nesses dias Que Deus Quando olha Para a Gente Ele não Vê a Gente Ele vê O que Abraão Fez Ele vê A herança Nossa O que está Sobre a Nossa Vida E isso Inclui Obviamente O que Jesus Fez Por nós Mas tudo Isso Vem Lá A matriz É lá Em Abraão Está entendendo? Nós estamos Debaixo Disso Nós estamos Debaixo Dessa Promessa Nós estamos Debaixo Dessa Herança Espiritual Entende Isso Ah Mas eu Quem sou eu Na história Quem sou eu Na história Nem de longe Eu sou Alguma coisa Perto de Abraão Perto de Davi Perto de Moisés Mas A sua Genética É sua Herança O seu DNA É deles Vem Desses Homens E vem De Jesus Amém? Então é assim Que nós Somos Vistos Para Deus Aos olhos De Deus É isso que nós Somos aos olhos De Deus Amém? Amém Tal que nós Tínhamos Meditado Aqui Hoje Não é De termos Ousadia De enfrentarmos As coisas De termos As obras Da fé E deixar Que as obras Nos aperfeiçoem A nossa fé Porque é isso que a palavra Diz E o Senhor mostrou Algo Um sinal Para ela Do seu anel E Deus E Deus Falou Que É A aliança Que ele tem Com a gente É mais Forte Do que Todas As Barreiras Do que Todas As As Dificuldades Que estão Diante De nós Elas são Maiores Do que As nossas Fraquezas Essa aliança Que Deus Tem com a gente É maior Do que Tudo E é disso Que nós Estamos falando Aqui hoje Também Porque Tudo isso Fala Dessa aliança Ele fez uma aliança Com Abraão E tudo Que está Debaixo Dessa aliança Com Abraão Está Bendita Está Abençoada Deus Não é homem Para mentir Amém irmãos Nós somos Herdeiros De Abraão Segundo A fé Somos Herdeiros De Abraão Temos Lugar De honra É isso Que significa Nós temos Lugar de honra Diante de Deus Nós temos É Uma Autoridade E Deus Está disposto A fazer As mesmas Obras Através Das nossas Vidas Hoje Somos Legítimos Para que Deus Possa nos usar Somos Representantes Legítimos E legais Para Deus Para representar Deus Na terra Por causa Da nossa fé Não somos Um povo Desconhecido Somos Bem Conhecidos Amém Como Paulo Diz Como Desconhecidos Mais bem Mais bem Conhecidos Acho que é Alguma coisa Assim que ele Fala Que as vezes A gente passa Desapercebido O mundo Não nos conhece O mundo Não nos reconhece Mas somos Bem conhecidos Diante de Deus Somos bem conhecidos Diante de Deus Por causa Nós sabemos Nós sabemos Nós sabemos Essas verdades Que antecedemos Que antecedeu A minha Me antecedeu Eu não conheço Mas a espiritual Eu conheço Desde Abraão Desde Adão Mas que começou É Pela obra Do Espírito Da fé Começou Em Abraão Quantas gerações E foi vindo E foi vindo E foi vindo Na promessa E entrou Debaixo Da promessa De Abraão Amém Não são Os que são Da carne Que são Da herança Carnal Que são Descendentes De Abraão Mas os que são Da fé Raabe Teve uma atitude De fé Salvou os espias Que entraram Em Jericó Por causa Da fé Da atitude Dela Ela foi justificada Foi salva Foi destruíram Jericó Foi destruída Mas Raabe E a sua casa Foi poupada E não só isso Ela se tornou Descendente De Abraão Entrou Na genealogia De Jesus Você jamais faria isso Você acha Que uma família real Desse mundo Faria isso Pegaria uma pessoa Um plebeu Uma prostituta E colocaria ele Na descendência Na sua descendência E ainda Para ser herdeiro Nunca Jamais Mas Deus Faz essas coisas E nos Coloca Na sua herança Por causa Da fé Porque nós somos Totalmente Justificados Nós somos Totalmente Transformados Por causa Por causa Da nossa Fé Diante De Deus Somos Uma nova Criação Uma nova Criatura Esse é o poder De Deus Isso tudo Eu estou falando Meu irmão Para que isso Aumente a sua Fé Amém Amém Porque você já Viu Quem é filho De Como se diz Filho de peixe Peixinho É Quem é filho De corredor Normalmente Se torna Um grande Corredor Você vê Essa O DNA E se a gente Olhar Para os nossos Patriarcas Os homens De fé Que nos antecederam Nós vamos dizer Eu tenho isso Também na minha vida Eu tenho Um pouquinho Do que Davi tem Eu tenho Um pouquinho Do que Abraão tem E Deus Faz uma mistura E me Me faz parecer Um pouquinho De tudo isso Porque eu tenho Essa Esse DNA Amém 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 Irmãos Isso deve Nos fazer Forte Isso deve Nos encorajar Isso deve Nos fazer Lembrar Do que Jesus Falou Vocês Vão fazer As mesmas Obras Que eu fiz E ainda Farão maiores Do que essas Amém Amém Irmãos Por causa Dessa promessa Que está sobre A nossa vida Mas é Pela fé Amém Pela fé Pela fé Homens Que está dentro Que está dentro Que está dentro De nós A gente Só precisa Crer Amém 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 Tiago Tiago 2 2 2 2 21 Depois leia Esse texto De Tiago 2 14 Em diante Que fala Da fé E das Obras Diz 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 assim Ofereceu Sobre o altar O seu filho Isaac O nosso Pai Amém Em que sentido Ah mas Deus Não é Deus Que é nosso Pai Sim Mas A nossa genética Espiritual De fé Vem de Abraão O pai Da fé É ele A promessa Começou nele E veio sobre nós Por isso ele é Pai Ele é o Pai Vês Que a fé Cooperou Com as suas Obras E pelas Obras A fé Foi Aperfeiçoada E se cumpriu A escritura Que diz Abraão Creu Em Deus E isso Lhe foi Imputado Ou Acreditado Por justiça E ele foi Chamado Amigo De Deus Até esse Título Você também Herdou Amigo De Deus Porque todo aquele Que faz a vontade De Deus Jesus disse Aqueles que fazem A minha vontade Que guardam A minha palavra Serão Meus Amigos Abraão Foi o primeiro A se tornar Amigo De Deus Por causa Das suas Obras Por causa Da sua fé E hoje Nós também Nos tornamos Amigos De Deus Éramos Por causa Das nossas Transgressões Inimigos De Deus Mas agora Somos Amigos De Deus Amigos De Deus Já não Vos chamamos Servos Porque o servo Não sabe O que o seu Senhor Faz Mas vos Chamamos De amigos Porque tudo Que eu faço Eu vos Revelo Eu vos faço Saber É isso que Deus Está querendo dizer Deus Deus Não faz Coisa Alguma Sem antes Revelar Aos seus Servos Os profetas Ele revela Aos seus Servos Ele revela Através Dos seus Profetas Porque somos Amigos De Deus Somos Amigos De Deus Por causa De Abraão E Por causa De Jesus Amém Amém Irmãos Encoragem Encoragem Nessa noite A sua fé Porque Todo esse Potencial Toda essa Genética Tudo isso Que Deus Fez Lá em Abraão Está aqui Aqui Deus colocou Aqui Colocou Dentro De cada um De nós Essa herança Está aqui Dentro Porque a Promessa De Abraão Ainda Continua Você vai Ser pai De multidões Você vai Ser pai Das nações A promessa Continua A semente De Abraão Está dentro De nós E essa Promessa Ainda está Querendo Se multiplicar E multiplicar E multiplicar Se ele Também foi Pai De multidões Nós também Somos Pai De multidões Se ele É pai De nações Nós também Somos Pai De nações Porque a Semente Está aqui Dentro Amém Irmãos Porque isso Foi algo Que Deus Colocou Lá em Abraão E isso Vem Vindo de geração Em geração E entrou Dentro de nós Por causa Da fé Por isso Que a palavra Vai dizer Assim Que nós Não recebemos Uma semente Corruptível Mas uma semente Incorruptível Essa semente Que Deus Colocou em nós É incorruptível Incorruptível Essa semente De Abraão Essa semente Espiritual Que entrou Dentro de nós É incorruptível Ela não Se corrompe Ela permanece Intacta E vem vindo De geração Em geração Dentro de nós Para produzir As mesmas coisas As mesmas obras Amém Irmãos Isso fala Genética Espiritual É uma genética Que Deus Fez Está dentro De você Amém Aleluia Era para você Estar saindo Correndo Era para você Levantar da cadeira E sair correndo Com uma promessa Dessa Com uma herança Dessa Com um DNA Desse Não é Tem um monte de jovem Que fala Ficaria feliz Assim De saber Rapaz Eu não sabia Meu DNA Sou filho Do Neymar Sou filho Do 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 Cristiano Ronaldo Tem muita gente Que daria Daria tudo Daria muitos Saltos e pulos Se ele Tivesse um Né Fosse fazer o DNA E desse lá Filho do Bill Gates Filho do É Da Apple Steve Jobs Já pensou Filho do Steve Jobs Nossa Não vou nem Querer mais celular Credo Iphone Pelo amor de Deus Já sou eu Dono da Iphone Agora quero Alguma coisa Superior Vou fazer um Iphone Só pra mim Vocês estão no 10 Eu vou estar no 20 Não é? Mas e O que dizer Sermos Herdeiros Temos O DNA Você crê É pela fé Pela fé Nós cremos Que tudo Todas as coisas Foram criadas Em Deus Pela fé Você recebe O DNA É pela fé Você não vai No ratinho Não vai Em algum lugar Para receber O seu DNA Nem na Delegacia De polícia Sei lá Você vai Você recebe Pela fé E essa herança É superior É superior Meu irmãos Superior Porque ela é incorruptível A herança Do Steve Jobs Pode acabar A qualquer momento Riquezas transitam De mãos Em mãos Nesse mundo Né? Assim Em questão Em questão De horas De dias Uma pessoa Uma fortuna Se torna Ela desaparece Mas essa herança Permanece para sempre Essa herança Permanece para sempre É incorruptível Incorruptível É superior Muito superior É muito mais honra Ser herdeiro de Abraão Do que ser herdeiro De qualquer fortuna Nesse mundo É muitas vezes Incomparavelmente Superior E a gente devia É suficiente Senhor é suficiente O que eu ouvi aqui hoje Essa minha herança Esse meu DNA É suficiente Acabou As minhas Os meus complexos Acabaram-se Os meus complexos Amém? Agora eu estou doidinho Para encontrar o diabo Para falar tudo isso Para ele De quem eu sou Qual é a minha herança Quem está sobre mim A quem eu pertenço Qual é a minha Qual é o meu Né O que eu O que eu O meu valor Para Deus Entende? Entende isso Quem é que vai tocar Naquilo que é de Deus? Quem é que vai tocar Naquilo que é Semente de Abraão? Amém Amém Irmãos? Vai ter que se ver Com Deus Amém? Então toma posse Disso nessa noite Porque Irmãos É só você começar A fazer como Abraão Deus Olha Eu nunca fiz Nunca ninguém fez isso O Senhor está pedindo Para mim Sacrificar o meu filho Eu nunca Ninguém fez isso Mal sabia ele Que Deus já tinha feito Né Porque Deus O Cordeiro que foi morto Antes da fundação do mundo Já tinha sido morto antes Mas Nesse mundo Ninguém tinha feito isso Ele fez Pela fé E hoje Você pode fazer O que nunca ninguém fez Por causa da fé Você pode fazer uma obra Que Deus fala Meu Deus Por causa disso Que você fez Te abençoar ainda mais Já tinha abençoado Já em Abraão Vou te abençoar mais Entende isso Entende isso Até onde vai A obra continua A semente de Abraão Continua Para produzir Esse fruto Essas obras Na nossa vida Amém irmãos? Vamos ficar de pé Amém? 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 Obrigado.